Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Divide na sequência, consegue um toque A bola sobra aqui com o Guerreiro E olha o Flamengo descendo, belo passe pra Everton Ribeiro Girou legal, tentou levar na linha de fundo A marcação lá em cima, olha o cruzamento lá dentro da cabeçada Gol Do Flamengo Pra abrir o placar por aqui E que belo lance Olha o que fez o Everton Ribeiro Conseguiu levar a marcação de dois O cruzamento na medida pra Everton Esse Everton tá decisivo, hein Marcando um gol atrás do outro E volta a marcar novamente por aqui E é isso aí galera Flamengo 1, Coritiba 0 É o Flamengo partindo pra cima Tem a obrigação de ficar com os três pontos Jogando em casa com a força da sua torcida Nossa, olha a riscada de longe Tava bem por aqui Thiago Thiago o que? Coleiro novo, tal Catando experiência Mas vai ter que abrir espaço aí Porque Diego Alves está chegando Novo contratado aí Na equipe do Flamengo Hildo Manda aqui pra Henrique Almeida É dividida E vem trabalhando Vem pro corte Massara Ujo Manda pra Everton E desce bem por aqui o Mengão Pode ser um belo lance Olha o Everton Ribeiro pedindo na frente O passe pra ele Dominou Girou Levou Batou pro gol 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 Do Flamengo Pra fazer o segundo gol por aqui Olha o sete Olha esse sete Na camisa do rubro negra É isso aí Mengão Pra cima deles Aí a bela puxada de Everton Ele mandou pra Everton Ribeiro E como no primeiro gol Chamou a responsa Deu giro E bateu Sem chances Para o Wilson É festa do Mengão Por aqui É isso aí galera Mais um gol do Flamengo Pra dar aquela aliviada Pra não Sofrer uma virada Relâmpago Como no jogo Contra o Palmeiras É isso aí pessoal Flamengo 2 Coritiba 0 E é isso aí pessoal Final de primeiro tempo Dois gols do Mengão 2 a 0 E é isso aí galera E o Coritiba Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Por aqui É o coxa aqui Precisa dar uma reagida Tem 19 pontos Está aí alguns Está agora Nesse momento Há 4 pontos Na zona de rebaixamento Não tem como Terminar essa rodada Na zona de rebaixamento Porém Se São Paulo E final de partida Flamengo 2 Coritiba 0 É isso aí pessoal Mais um grande jogo Do Campeonato Brasileiro 2017 E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Com os próximos vídeos E muito mais Pessoal E é o seguinte Não deixe de Não esqueça de deixar o seu like Clica aí vai E também Acompanhe os próximos adversários Tanto de Mengão Quanto da equipe do Coritiba Só conferindo aqui com vocês E é o seguinte A equipe do Coritiba Joga fora de casa A próxima partida Contra o São Paulo Enquanto O Flamengo Encara aí A equipe do Santos Também fora de casa Beleza? Então é isso aí galera Não perca os próximos jogos Aí do Campeonato Brasileiro Por aqui Opa galera Opa galera Que eu pulei uma rodada aqui Só Trazendo de volta Beleza? Na próxima rodada Na décima sétima Teremos Corinthians E Flamengo Flamengo fora de casa Enquanto o Coritiba Recebe o Atlético Mineiro Esses jogos que eu falei Que aí da décima E tava rodada Galera Isso tudo é jogo Que você acompanha aqui no canal Beleza? Clica aí Se inscreva Comente Participe Acompanhe também aí Os outros vídeos aqui no canal E é isso aí Canal Gêmeos 8 aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau